Salve, salve galera! Sejam bem-vindos ao primeiro vídeo do canal relacionado a tutoriais. No primeiro tutorial, vamos ensinar passo a passo de como configurar a sua rede Wi-Fi. Primeira coisa, primeiro de tudo, você abre o seu navegador. O navegador não precisa ser... pode ser qualquer um. Aí você vem em seguida, você cola esse link que eu vou deixar na descrição. Ele vai te redirecionar para o site Banda Larga da UI Wi-Fi, onde eles vão verificar a energia, o cabo de rede de telefone, sua internet e Wi-Fi. Como aqui está tudo verificado, eles vão te redirecionar para cá, onde você vai poder escolher o nome da sua rede, visível por todos, entendeu? O nome que você colocar aqui vai ser visualizado por todo mundo. Aqui, se você quiser colocar seu nível de segurança, alto, médio ou nenhum, o que recomendo aqui é o alto, né? A senha de 8 a 63 caracteres. Uma coisa que eu digo para vocês, coloque uma senha é muito difícil, porque colocar endereço de número de telefone residencial, número de celular, data de nascimento, é muito fácil hackear isso. É muito fácil. E aqui no nome tem que ser mais de 5 caracteres, tá? Tá bom. Aqui diz parabéns, sua rede Wi-Fi privada foi configurada com sucesso. Aqui não se esque... Aí galera, aqui está importante, ó. Não se esqueça de anotar o nome da sua rede, tá? Caso você esqueça, é só fazer todo o passo, quer dizer, recomeçar o passo tudo de novo, entendeu? É... aqui senha e nome do Wi-Fi. Prosseguir. Então galera, se inscreve aí no canal, tá? Dá uma força aí para a gente. O que puder ajudar, ajuda aí gente, não custa nada. Curtem o vídeo, ok? Aqui diz, tá bom, ele está nos parabenizando por conectar, por deixar a nossa rede privada, né? Aqui, concluir. Aqui ele te redireciona para outra, outro lugar. Aqui eles estão dizendo assim, para você, já que você conectou a Wi-Fi, né? Deixar ela privada, você pode ganhar os seus... Um pacote gratuito de antivírus, o E-Clone e o Educa, tá? Tá, aqui eu já tenho os três, né? É... não quero ativar as soluções agora. Aí você vai ser redirecionado para cá. Então galera, é isso aí. Simples, fácil e rápido. Não exige muito do seu tempo. Você aí que está com a sua rede aberta, priva ela agora, priva, entendeu? Porque com a rede aberta, você pode estar... Se você é exposto a tudo com que é ladrão na internet, entendeu? Eles podem usar a sua rede como uma porta de entrada. Outro também, se você deixar aberta, né? Se você deixar ela pública, o povo também pode ficar usando a sua net. Ou seja, você está distribuindo a net de graça. Então é isso aí galera. Obrigado. Não se esqueça de curtir o vídeo. Adicionem aí nos comentários aí se vocês gostaram do vídeo, entendeu? Ajude aí a gente a melhorar o canal para vocês, entendeu? A gente vai estar passando mais tutorial para vocês. Ok? Então, falou!